Oi meus amores tudo bem com vocês espero que sim hoje foi tia de feirinha por aqui fui ao sacolão com 50 reais vou estar trazendo para vocês o que eu comprei no sacolão com 50 reais mas antes se você não inscrito no canal se inscreva no canal ativa o sininho de notificação para quando tiver vídeo novo chegar notificação aí para você também vou deixar deixando aí embaixo passando aí no vídeo o meu instagram para você ir lá me fazer uma visitinha então vamos lá sem delongas sem demoras que já vou mostrar para vocês o que eu comprei com 50 reais vambora para mais um vídeo do canal pessoal essa foi a minha feirinha de hoje eu vou estar mostrando aqui a quantidade da cidade o que eu comprei para vocês para vocês fazer comparação na cidade de vocês no bairro de vocês eu sou aqui do Rio de Janeiro você vai fazer comparação aí no sacolão onde você mora e deixa aí nos comentários o que você achou tá bom aqui eu comprei pessoal vamos lá aqui eu comprei dois quilos e um pouquinho dois quilos e meio de batata batata tava 1,98 eu comprei o chuchu comprei quatro chuchu estava no oitenta e nove centavos comprei uma abobrinha grande que tava 1,29 por quilo comprei a metade de um repolho a a metade desse repolho deu três e oitenta e quatro né tava três e dois e pouco quilo né dois e setenta e oito e a metade desse repolho eu paguei três e oitenta e quatro comprei um saco de cebola dois quatro seis oito aqui tem dez cebolas grandes né e essas dez cebolas de grande deram cinco e oitenta e cinco tava três e pouco quilo eu peguei eu peguei aipim que tava dois e setenta o quilo e aqui deu cinco reais e oitenta também bastante enfim ó bastante magia comprei limão limão tava dois e setenta e oito quilos também peguei ó bastante limão tem mais de dez limões aqui tá desse limão que deu três e oitenta e quatro três e setenta e quatro três e pouco bastante limão peguei um pimentão grande né daqui a pouco a gente vai fazer aqui colocar ele no freezer no congelador fazer em conserva deixar em conserva né que já tem vídeo aí no canal mas vou fazer aqui de novo né um pimentão grande pimentão o tomate tá um pouco salgado né tá dez reais o quilo então por isso eu peguei somente um grande que dá pra casa e peguei dois quatro cinco tomate tomate tá dez reais o quilo peguei cinco tomates peguei esse pratinho de vir aqui que tava dois e trinta e oito a gente gosta aqui para fazer com frango né com carne a gente gosta muito então peguei um pratinho um pratinho só e peguei um pratinho acho que isso aqui é vagem é eu peguei um pratinho só porque eu fico meio de tabu rachudos não sei não comprei vagem né primeira vez eu sei comprar quiabo e sei que quiabo de pratinho meu amor sempre que eu compro tá duro né tem que cortar pontinha então fico meio encasquetada com comprar negócio assim de pratinho eu nunca comprei vagem a primeira vez tava um e setenta e oito se for bom depois eu compro até mais né e essas foram a comprei couve pra vocês couve esqueci já esquecendo couve tava um e trinta e cinco e comprei quatro mamões dois mamões três reais dois mamões três reais eu peguei quatro mamões né e essas foram e esses foram as minhas comprinhas de hortifruti me diz aí como é que tá aí na sua cidade como é que tá por aí se você compraria mais coisas com 50 reais eu fiz uma comprinha boa uma uma comprinha abençoada deixe aí nos comentários para mim tá bom meus amores e aí Boa tarde, meus amados. O pimentão a gente corta ele assim, por quê? Porque o menino aqui não gosta de pimentão, então quando é grande assim a gente pode tirar do prato dele. E estando assim ele dura pelo menos uns dois meses, porque aí você bota uns três, quatro coisinhas desse aqui só para dar um gosto. Dura mais ou menos uns dois meses assim você botando no óleo e botando no congelador. Aí você tira, tira rapidinho, não é para botar para descongelar em cima da pia não. Tirou, vai dar um jeitinho de você tirar. Enfia logo o resto no congelador. Tá bom? Tchau. 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 Meninas, vou aproveitar esse vídeo aqui com vocês e fui na farmácia também fazer umas comprinhas de farmácia, né? Aproveitei e comprei esse creme de hidratação aqui para o Marcos, óleo de argã, cabelos secos e opacos, ação em três minutos. E ele é liberado, né? Quando ele vem ser liberado aqui é porque ele é para pentear e para fazer hidratação. E ele é novo, ó. Agora que eu estou vendo aqui, ó. Novo óleo de argã. Aí vem aqui, ó. 100% vegano, 100% origem animal, né? Então criança também pode usar. Eu gosto muito, né? De duas escalas. Só tem que o Marcos tem que ter pelo menos de duas a três hidratação para intercalar aí no cabelo dele, senão vicia. Então como esse aqui é novo, eu comprei para experimentar e eu tenho certeza que eu vou adorar. Comprei também cotonete que acabou, né? Estava R$ 1,99. Gente, esse creme de hidratação estava R$ 8,99. Deixa eu falar um precinho para vocês. Esse cotonete aqui, ele vem com R$ 75. Estava com a mão na frente, olha isso. Ele vem com R$ 75,00 essa marquinha aqui e estava R$ 1,99 na promoção, na farmácia. Comprei absorvente. Gente, absorvente tive que correr preço na farmácia porque numa farmácia o mesmo absorvente estava R$ 25,00 e na outra estava R$ 16,00. Só Jesus na causa. E eu comprei também esse, ai meu Deus, creme de pele, esse hidratante aqui. Gente, ele é muito cheiroso e a embalagem dele é maravilhosa. É linda, né? Se colocasse numa mala, numa necessaire, colocar para enfeitar sua penteadeira, gente. Eu achei lindo, né? E tinha essa aqui roxinha, estava na promoção R$ 13,00. Achei ele muito gostoso, muito cheiroso. E comprei para experimentar. Esse aqui, acho que é de framboesa, é a framboesa negra. Olha que delícia, toque aveludado com óleo de amêndoa. E eu uso o hidratante com óleozinho. Então, esse aqui eu não vou precisar colocar óleo para poder passar no corpo. E essa foi a comprinha de farmácia. Meus amores, espero que vocês tenham super gostado desse vídeo do pimentão em conserva que nós fizemos. Daquele molhozinho de tomate, para aproveitar aqueles tomates, né? Que fizemos aí, juntinho com vocês. E das comprinhas da feira, da dica aí com R$ 50,00, do outro da feirinha. Espero que vocês tenham super gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação, para quando tiver vídeo novo, você não perder nenhum vídeo. Tá bom, meus amores? Um beijo, um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.